Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre três coisas que eu gostaria que tivessem me dito antes de começar a minha carreira como jovem professora. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui no canal tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite e nessa playlist que você está agora para jovens professores de história eu procuro conversar, fazer reflexões, debater a respeito da nossa carreira como professor de história de uma forma a tentar desconstruir um pouco alguns tabus sobre a carreira do professor, da professora, trazer um debate, trazer uma reflexão, sem antes também ter bastante base teórica e historiográfica para discutir. E eu acho que vocês estão gostando, porque ultimamente eu tenho recebido muitos feedbacks bacanas. Então aproveita, já curta esse vídeo, envia para aquele seu colega que está começando a dar aula, que ele vai gostar desse conteúdo. Bom, pensando aqui no início da carreira como jovem professora, eu gostaria de ter tido aí algumas informações a respeito de questões do mundo da sala de aula. E se alguém pudesse me contar, se eu tivesse tido um canal antes para me dar uma força, né? Fazer aquelas perguntas que às vezes a gente tem vergonha de perguntar para um professor mais velho, seria sim essencial e fenomenal, né? Então eu juntei um pouco dessas questões que eu tive e da minha experiência e coloquei aqui nessa conversa de hoje. Em primeiro lugar, é importante vocês saberem que as nossas leituras historiográficas não param na graduação. Pois é, quem nunca ouviu falar que o professor, a professora sempre estão estudando, a gente não para. E isso é real. Claro, existem casos de professores que realmente pararam. Mas não é o nosso caso aqui, eu acho que não é o seu caso, jovem professor, jovem professora, né? As leituras, elas ficam na graduação, mas a gente sabe que a historiografia, ela se renova todos os anos. E a gente tem novos debates, novos questionamentos, fontes históricas que aparecem, fontes históricas novas que são interpretadas. Então é muito importante que o professor e a professora estejam aí ligados nesses debates. Óbvio que eu sei que é muito difícil a gente estar 100% ligado em tudo, até porque a gente acaba se afastando do mundo acadêmico em sala de aula. Às vezes a gente não tem tempo, existe toda uma questão de precarização do trabalho do professor, da professora, salários baixos, etc, etc. A gente sabe disso, né? Mas, se for possível para você, dentro do seu contexto, se atualizar nas leituras, nos debates historiográficos, é sempre muito importante para a sua prática, para o seu dia a dia. Não só por uma questão de atualização, tá? Eu acho esse termo um pouco complicado, mas também por uma questão de renovar a sua prática, de pensar ela, de fazer uma autocrítica sobre o seu dia a dia, né? Trazer informações novas para os seus alunos, para as suas alunas. Então, eu acredito que essa leitura, esse foco na atualização é muito importante. E aí tem vários conteúdos onde você pode se debruçar. Não só nos livros historiográficos, mas você também pode ficar de olho em eventos acadêmicos, em lives, palestras. Não só das universidades, mas de museus. Ou também ouvir podcasts com discussões super atuais. Tem muitos institutos de história, de filosofia, de forma geral, de geografia, de sociologia, que tem podcasts que trazem convidados. A gente consegue se atualizar a partir daí. Então, tem várias opções para além do mundo acadêmico que podem te ajudar a se atualizar nesses debates historiográficos. Então, não só na universidade em si, mas você pode se atualizar em outros meios de comunicação que podem te ajudar a fazer essas leituras e ter esses debates com outros professores, outras professoras também. A segunda dica que eu gostaria de ter conhecimento antes de começar da aula é que você nunca vai dar conta de tudo, tá? É muito difícil, quase impossível, você dar conta de todo o conteúdo. E aí eu não estou falando do conteúdo que você planejou, tá? Mas todo o conteúdo ali que existe dentro da história. A gente não vai conseguir falar de tudo, tá? Muitas vezes você vai acabar tendo problemas com o seu planejamento, no sentido de ter feriado, emenda de feriado, ou ser interrompido durante a sua aula, ou ter algum dia durante a sua aula que vai ter uma palestra, que vai ter uma oficina, enfim, o seu conteúdo ele costuma estar em atraso, tá? E aí o que você faz? Você vai adaptando e fazendo recortes a partir daquilo que você acredita que seja mais importante para o seu aluno, para a sua aluna, desenvolver a aprendizagem. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, eu costumo falar isso também lá no meu perfil do Instagram, o arroba profanelize, lá no Twitter também. É impossível você querer abraçar o mundo e dar conta de todo o conteúdo. Mas trabalhar com recortes, periodizações ou temáticas é uma forma bastante legal de você conseguir abarcar esse conteúdo. E de você trazer para o aluno também um olhar mais historiográfico, e não uma coisa mais factual, né? Uma abordagem muito até sediante para o seu aluno. Então não entre na escola achando que você vai conseguir falar de todos os assuntos nos mínimos detalhes, até porque a gente sabe, desde a graduação, que história não é sobre isso. E em terceiro e último lugar, o tal do anacronismo. Sim, você vai tentar ali, vai cair na tentação várias vezes, de pensar sobre alguma questão do presente, para explicar o passado. Vai surgir uma tendência muito forte, especialmente no Fundamental 2, sexto ano, em você tentar ali fazer essa ponte entre presente e passado. Principalmente quando você, no meu caso, né, eu acho, está falando de história antiga, e que parece algo muito abstrato para os alunos. Então, cuidado com o anacronismo. Claro que a gente tem que ter muito em mente esse conceito. Muitas vezes ele é importante para ser utilizado, mas ficar toda hora pensando em fazer essas pontes e trazendo exemplos muito deslocados da realidade pode piorar e pode até atrapalhar a sua interpretação e a sua abordagem com relação à história na sala de aula. Procure fazer com que o aluno entenda o processo histórico, tá? Se você quer fazer essa ponte, se você quer mostrar para ele as ligações entre presente e passado, procure fazer com que ele entenda o processo enquanto você está abordando o conteúdo. É até uma forma mais bacana de você fazer uma abordagem e não cair nessa tentação do anacronismo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi aqui bem rápido, um debate, uma reflexão bem rápida, só para a gente pensar um pouco a nossa prática. Se você tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários. Se você já é um professor mais experiente, quer dar alguma dica para os jovens professores, deixa aqui seu comentário também. E até o próximo vídeo.